Galera, nesse vídeo aqui a gente vai comentar os filmes que a gente mais quer assistir agora no ano de 2023. Lembrando que as datas que a gente vai trazer aqui, elas estão sujeitas a mudanças que as distribuidoras às vezes lançam alguma mudança mais em cima da hora. Bom, então vamos já direto aqui pra nossa lista, já começando no dia 2 de fevereiro, com o lançamento de Batem a Porta. Bom, e esse é o novo suspense do M. Night Shyamalan, que é um diretor que a gente adora. E aqui uma família vai ser atacada numa cabana por um grupo de invasores e eles vão exigir que um da família seja sacrificado, né? Acho que vai ser bem tenso esse aqui de assistir. Dia 16 de fevereiro tem o Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. E aqui o Scott Lang e a família deles são puxados ali pro Reino Quântico e lá eles vão ter que enfrentar os vilões Kang, o Conquistador e o Modak. Aí no dia 2 de março a gente vai ter a estreia do Creed 3. E a gente adora a franquia e essa aqui é a continuação, claro, do Creed 2 de 2018. E aqui o Damon, que era amigo de infância do Adonis Creed, que era muito bom no box, ele sai da cadeia e pede ajuda pra voltar pro Indy. Só que os acontecimentos do passado vão acabar acirrando aqui uma rivalidade que vai transformar a relação deles. Pra março tá previsto o filme 65. E aqui a gente vai acompanhar o astronauta Mills, que vai cair num planeta misterioso ali habitado por dinossauros alienígenas. E esse filme aqui é com Adam Driver. Aí no dia 9 de março vai estrear um filme que eu sei que tem uma galera esperando bastante, que é o Pânico 6. E esse filme aqui mostra o Ghostface perseguindo os sobreviventes do massacre de Woodsboro, em outra cidade, né? Esse tá afim de matar, até se mudou pra Nova York pra ir atrás dessa galera. E pra 2023 também tá previsto o filme The Flash. Tá aqui um filme com muitas polêmicas ali envolvendo o comportamento do ator Ezra Miller, que acaba respingando bastante ali no filme. E aqui o Flash vai esculhambar a linha temporal ali depois de tentar salvar a mãe de um assassinato. Pior é que eu tô bem curioso pra assistir esse filme, né? E aí no dia 16 de março a gente vai ter a estreia do Shazam 2, Fúria dos Deuses. E essa é a sequência do primeiro filme do Shazam, né? E lá ele ganhou os poderes do mago, né? E aqui ele vai louquear bastante com esses poderes e enfrentar as forças do mal, né? Provavelmente vai de novo ser um filme bem divertido, né? Pro dia 23 de março tá previsto o John Wick 4. E o nosso Baba Yaga tá de volta. Ele só queria descansar, mas o crime não deixa. Então bora ver ali ele enfrentando os bandidões, aquelas cenas excelentes ali de luta, que são muito bem coreografadas. E aí em abril tá prevista a estreia de Super Mario Bros. ou filme. E ó, vocês sabem, né? Que a gente ama a franquia dos jogos do Mario, mas quando se trata de adaptar pra produções fora do jogo, acabou não agradando muito, né? Mas o trailer aqui ele conseguiu quebrar essa sensação e já mostrou uma animação muito linda, muito divertida, que eu acho que tem tudo pra dar certo. No dia 13 de abril tem Dungeons & Dragons ou Hande Rebeldes. E esse aqui é um filme baseado no jogo Dungeons & Dragons. E a gente já adorou o trailer, assim. A minha única preocupação é que o timing das piadas realmente funcione e que não fique exagerado demais. Mas assim, pelo trailer a gente já curtiu bastante. Ó, e aí pra abril tem a estreia de um filme que eu tô esperando demais, que é o Bo está com medo. E esse é um filme do Eddie Esther, né? Que é o cara do Midsummer e do Hereditário. E aqui nesse filme de Joaquin Phoenix é o Bo, que parece que tá preso ali na própria cabeça, nos pensamentos dele. Eu fiquei louco com o trailer e realmente é um dos filmes que eu mais tô esperando pra esse ano. Dia 20 de abril vai ter a morte do demônio Ascensão. E aqui duas irmãs, eles vão se reencontrar, mas um demônio vai levar as duas pra uma batalha ali pela sobrevivência. Provavelmente vai ser aquela trecheira ali que a gente gosta. E aí no mês seguinte, em maio, tá prevista a estreia do Velozes e Furiosos X. Que é aquela franquia, né? Com uma mirabolância só, mas é clássico demais, né? É aquele esquema de ver o Dominic Toretto comandando mais uma vez a equipe dele em alguma corrida pelo mundo. Eu adoro esse tipo de filme. Também pra maio tá previsto Guardiões da Galáxia Vol. 3. E essa aqui é uma franquia que a gente curte muito ali pelo humor dos roteiros. E sem contar que a trilha sonora sempre é top, e os personagens são muito carismáticos. Então bora acompanhar eles salvando o universo mais uma vez. Aí dia 25 de maio tá prevista a estreia de A Pequena Sereia. E cês sabem, né? Esse aqui é o remake live-action da Pequena Sereia lá de 89. A Disney tá meio que nessa nóia, né? De live-action. Mas vamos torcer pra dessa vez sair uma produção muito legal. Pro dia 1º de junho tá previsto Homem-Aranha através do Aranhaverso. Vai ser top demais aqui ver o Homem-Aranha viajando no multiverso e encontrando outras versões do Aranha. Assim, a gente tá muito animado, porque a gente adorou também a primeira animação. Então bora assistir. Aí no dia 26 de junho vai estrear Indiana Jones, O Chamado do Destino. E que é uma franquia clássica demais. E aqui a gente vai ver de novo o Harrison Ford mandando bala mais uma vez, né? O arqueólogo mais topzera que tem de todos os tempos. Pra julho tá previsto uma franquia que a gente adora de terror, que é Sobrenatural 5. E essa aqui é uma das franquias da Bloom House. E esse filme 5 aqui vai ser dirigido pelo Patrick Wilson, que também vai atuar nesse filme. Ele volta aqui pra franquia. Aí no dia 13 de julho vai estrear Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1. E eu vou dizer pra vocês, essa franquia aqui tá entre as melhores de ação, pelo menos pra mim, né? Então é certeza que a gente vai assistir. A gente adora a história, adora as cenas de ação, que são sempre muito boas, né? E um filme que eu tô louca pra assistir, tá previsto pro dia 20 de julho, é Barbie. Pode ter algo mais chamativo do que a Margot Robbie de Barbie. Então assim, deve ser um roteiro muito louco, eu não perco por nada. Aí nesse dia também tá prevista a estreia nos cinemas do filme Oppenheimer, que é um filme do Christopher Nolan, né? Sobre o físico que inventou a boba atômica, né? O elenco aqui tá incrível, né? Tem o Robert Downey Jr., Emily Blunt, a Florence Pugh, o Jack Quaid, o Matt Damon. Tem muita gente boa aqui. Esse filme eu acho que vai ser sensacional. Pra outubro aqui tá previsto o Craven, o Caçador. E esse aqui é um personagem da Marvel, que começa a caçar quem caça animais, e pra isso ele quer acabar com uma organização criminosa com o líder camaleão. Aí em novembro vai estrear um filme que eu tô esperando demais, que eu adoro essa franquia, que é Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E esse filme aqui, ele se passa antes dos filmes, Jogos Vorazes, né? E vai contar a história do ditador Snow antes de chegar ao poder. Eu acho que vai ser muito maneiro. Pra novembro também tá previsto um filme que eu tô louca pra ver a parte 2, que é Duna. A gente amou o primeiro filme, a gente tá assim, desvairados, loucos, malucos, pra ver assim a continuação, até pra aprofundar mais ali na história e nos personagens. E aí, sem data definida, mas pra estrear agora em 2023, um filme que não tava no meu radar e agora eu já sei que eu preciso assistir, que é Ursinho Pú, Sangue e Mel. Cara, pode ter alguma coisa mais estranha do que Ursinho Pú de terror, então não tem como perder esse filme aqui, né? E além desses filmes todos que a gente comentou com vocês, tem vários filmes, sem com a data menos comprovada ainda, e também sem trailer. Então eu vou pegar meu celular aqui pra ver a lista aqui com vocês. Então assim, tem Besouro Azul, Cobra na Marquezine, que é um filme que acho que vai ser muito legal, Tartarugas Ninjas, Caos Mutante, acho que vai ser da hora também, A Freira 2, aquele terrorzinho top, né? Outro terrorzinho ali é o Novo Exorcista, em outubro vai ter o Novo Jogos Mortais 10, tem Os Mercenários 4, tem A Haunting in Venice, que é inspirado ali no livro A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Outro aqui é o filme Assassinos da Lua das Flores, que não tem data confirmada ali também, mas é provável que lance em 2023. E ele é um filme do Scorsese com Leonardo DiCaprio e com Robert De Niro. Outro filme que tá muito bombado também é o Wonka, com o Timothy Chalamet. E pra dezembro, Aquaman 2, O Reino Perdido. Bom, galera, como vocês viram, né? Tem bastante coisa legal que vai estrear agora em 2023. Eu tô esperando vários desses filmes aqui, quero assistir tudo. Agora quero saber a opinião de vocês também, quais desses filmes aqui vocês mais querem assistir aqui esse ano? Tem algum filme que vai estrear em 2023 e não tava nessa lista? Comentem também pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo e até a próxima!